vamos fazer a oração de santa catarina para o amor verdadeiro faça com muita fé que santa catarina irá trazer o seu verdadeiro amor antes de começar se inscreva em nosso canal e curta este vídeo para que mais pessoas possam receber a ajuda divina então fecha os olhos e faça a oração de santa catarina para o amor verdadeiro minha beata santa catarina vós que sois bela como o sol formosa como a lua e linda como as estrelas digna esposa de nosso senhor jesus cristo vós fostes aquela senhora que entrastes na cidade achaste cinquenta mil homens todos bravos como os leões abrandados os corações com a palavra da razão assim peço-vos senhora trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim santa catarina santa catarina peço que ele me reconheça pelo olhar pelo falar pelo toque sabendo que também me encontrou que a nossa união se dê imediatamente sem esforço sem esforço sem dores sem sofrimentos sem sofrimentos que a nossa união seja abençoada por Deus Pai todo poderoso e que não haja nenhuma dúvida em nosso caminho santa catarina santa catarina vós que conhecestes os sofrimentos causados por uma desilusão peço que a minha vida seja refeita ao lado do meu verdadeiro amor do amor do amor que vem para somar agregar que este amor me traga paz amor equilíbrio felicidade união companheirismo e fidelidade que sejamos parceiros para todo o sempre onde não haja nada nem ninguém em nosso meio que tanto eu quanto ele tenhamos uma admiração mútua onde eu seja tudo que ele busca e ele seja tudo o que eu busco eu sei santa catarina que existe para cada um de nós o verdadeiro amor aquele que Deus nos promete aquele que Deus quer nos entregar e que por muitas vezes por nosso orgulho não permitimos que ele chegue então neste momento santa catarina deixo todo o meu orgulho de lado deixo todas as minhas feridas todo o meu passado e entrego em tuas mãos para que me conceda o meu verdadeiro amor que o meu verdadeiro amor santa catarina venha sem amarras pronto para viver o nosso amor abençoe para que o nosso amor seja puro cristalino cheio cheio de compreensão e amor que o nosso amor resplandeça por toda parte assim peço-vos trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim santa catarina santa catarina e que a partir e que a partir do momento em que nos encontrarmos as nossas vidas nunca mais se separem que os poderes as forças e os milagres de santa catarina tragam até mim o meu verdadeiro amor peço com todas as minhas forças a esta querida santa que traga o meu amor para mim pois é tudo o que quero é tudo o que preciso e tudo o que me fará feliz santa catarina rogai por nós que recorremos a vós amém minha beata santa catarina vós que sois bela como o sol formosa como a lua e linda como as estrelas digna esposa de nosso nosso Senhor Jesus Cristo vós fostes aquela senhora que entrastes na cidade achaste cinquenta mil homens todos bravos como os leões abrandados os corações com a palavra da razão assim peço vós senhora trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim santa catarina peço que ele me reconheça pelo olhar pelo falar pelo falar pelo toque sabendo que também me encontrou que a nossa união se dê imediatamente sem esforço sem dores sem sofrimentos que a nossa união seja abençoada seja abençoada por Deus Pai todo poderoso e que não haja nenhuma dúvida em nosso caminho santa catarina vós que conhecestes os sofrimentos causados por uma desilusão peço peço que a minha vida seja refeita ao lado do meu verdadeiro amor do amor que vem para somar agregar que este amor me traga paz amor equilíbrio felicidade união companheirismo e fidelidade que sejamos parceiros para todo o sempre onde não haja nada nem ninguém em nosso meio que tanto eu quanto ele tenhamos uma admiração mútua onde eu seja tudo o que ele busca e ele seja tudo o que eu busco eu sei santa catarina que existe para cada um de nós o verdadeiro amor o verdadeiro amor aquele que Deus nos promete aquele que Deus quer nos entregar e que por muitas vezes por nosso orgulho não permitimos que ele chegue então neste momento santa catarina deixo todo o meu orgulho de lado deixo todas as minhas feridas todo o meu passado e entrego em tuas mãos para que me conceda o meu verdadeiro amor que o meu verdadeiro amor santa catarina venha venha sem amarras pronto para viver o nosso amor abençoe para que o nosso amor seja puro cristalino cheio de compreensão e amor que o nosso amor que o nosso amor resplandeça por toda a parte assim peço-vos trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim santa catarina conceda-me esta graça de viver este grande amor quero muito amar e ser amada quero construir minha vida ao lado do meu grande amor que a nossa conexão seja imediata e que a partir do momento em que nos encontrarmos as nossas vidas nunca mais se separem que os poderes as forças e os milagres de santa catarina tragam até mim o meu verdadeiro amor peço com todas as minhas forças a esta querida querida santa que traga o meu amor para mim pois é tudo o que quero é tudo o que preciso e tudo o que me fará feliz santa catarina rogai por nós que recorremos a vós amém minha beata santa catarina vós que sois bela como sol formosa como a lua e linda como as estrelas digna esposa de nosso senhor jesus cristo vós fostes aquela senhora que entrastes na cidade achaste cinquenta mil homens todos bravos como os leões abrandados abrandados os corações com a palavra da razão assim peço-vos senhora trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim santa catarina peço que ele me reconheça pelo olhar pelo falar pelo toque sabendo que também me encontrou que a nossa união se dê imediatamente sem esforço sem dores sem sofrimentos que a nossa união seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso e que não haja nenhuma dúvida em nosso caminho Santa Catarina vós que conhecestes os sofrimentos causados por uma desilusão peço que a minha vida seja refeita ao lado do meu verdadeiro amor do amor que vem para somar agregar que este amor me traga paz amor equilíbrio equilíbrio felicidade união companheirismo e fidelidade que sejamos parceiros para todo o sempre onde onde não haja nada nem ninguém em nosso meio que tanto eu quanto ele tenhamos tenhamos uma admiração mútua onde eu seja tudo o que ele busca e ele seja tudo o que eu busco eu sei eu sei Santa Catarina que existe para cada um de nós o verdadeiro amor aquele que Deus nos promete aquele que Deus quer nos entregar e que por muitas vezes por nosso orgulho não permitimos que ele chegue então neste momento Santa Catarina deixo todo o meu orgulho de lado deixo todas as minhas feridas todo o meu passado e entrego em tuas mãos para que me conceda o meu verdadeiro amor que o meu verdadeiro amor Santa Catarina venha sem amarras pronto para viver o nosso amor abençoe para que o nosso amor seja puro cristalino cheio de compreensão e amor que o nosso amor resplandeça por toda parte assim peço-vos traz trazeis o meu verdadeiro amor para junto de mim Santa Catarina conceda-me esta graça de viver este grande amor quero muito amar e ser amada quero construir minha vida ao lado do meu grande amor Senhor que a nossa conexão seja imediata e que a partir do momento em que nos encontrarmos as nossas vidas nunca mais se separem que os poderes as forças e os milagres de Santa Catarina tragam tragam até mim o meu verdadeiro amor peço com todas as minhas forças a esta querida Santa que tragam o meu amor para mim pois é tudo o que quero é tudo o que preciso e tudo o que me fará feliz a Santa Catarina rogai por nós que recorremos a vós amém Amém Miha Beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas Digna esposa de nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes aquela Senhora Que entrastes na cidade Achastes cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço-vos, Senhora Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Peço que ele me reconheça pelo olhar Pelo falar Pelo toque Sabendo que também me encontrou Que a nossa união se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Que a nossa união Seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso E que não haja Nenhuma dúvida em nosso caminho Santa Catarina Santa Catarina Vós que conhecestes os sofrimentos causados Por uma desilusão Peço que a minha vida Seja refeita Ao lado do meu verdadeiro amor Do amor Do amor que vem para somar Agregar Que este amor me traga paz Amor Equilíbrio Felicidade União União Companheirismo E fidelidade Que sejamos parceiros para todo o sempre Onde não haja nada Nem ninguém Em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja tudo o que ele busca E ele seja tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus nos promete Aquele que Deus quer nos entregar E que por muitas vezes Por nosso orgulho Não permitimos que ele chegue Então neste momento Santa Catarina Deixo todo o meu orgulho de lado Deixo todas as minhas feridas Todo o meu passado E entrego em tuas mãos Para que me conceda O meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver o nosso amor Abençoe Para que o nosso amor Seja puro Cristalino Cheio de compreensão e amor Que o nosso amor Que o nosso amor Quero muito Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão Que a nossa conexão seja imediata O meu verdadeiro amor O meu verdadeiro amor Peço com todas as minhas forças A esta querida santa Que traga o meu amor Para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Minha beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas Digna esposa de nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes Aquela Senhora Que entrastes na cidade Achastes cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço-vos Assim peço-vos Senhora Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Peço que ele me reconheça Pelo olhar Pelo falar Pelo toque Sabendo que também me encontrou Que a nossa união Se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Que a nossa união Seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso E que não haja Nenhuma dúvida em nosso caminho Santa Catarina Vós que conhecestes os sofrimentos causados Por uma desilusão Peço que a minha vida Seja refeita Ao lado do meu verdadeiro amor Do amor que vem para somar Agregar Que este amor me traga paz Amor Equilíbrio Felicidade União Companheirismo E fidelidade Que sejamos parceiros para todo o sempre Onde não haja nada Nem ninguém em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja tudo o que ele busca E ele seja tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus Aquele que Deus nos promete Aquele que Deus quer nos entregar E que por muitas vezes E que por muitas vezes Tuas mãos Que me conceda o meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver o nosso amor Abençoe Abençoe Para que o nosso amor seja puro Cristalino Cheio de compreensão e amor Que o nosso amor Que o nosso amor resplandeça Quero muito amar Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão seja imediata E que a partir do momento Em que nos encontrarmos As nossas vidas nunca mais se separem Que os poderes As forças E os milagres de Santa Catarina Tragam até mim O meu verdadeiro amor Peço com todas as minhas forças A esta querida Santa Que traga o meu amor para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Minha Beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas Digna esposa De nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes Aquela Senhora Que entrastes na cidade Achaste cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço Assim peço-vos Senhora Que a nossa união Que a nossa união se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Seja abençoada por Deus Pai Todo poderoso E que não haja E que não haja Do amor Do amor que vem para somar Do amor que vem para somar Do amor que vem para somar Onde não haja nada Nem ninguém em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja tudo o que ele busca E ele seja tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus nos promete Aquele que Deus quer nos entregar E que por muitas vezes Por nosso orgulho Não permitimos que ele chegue Então neste momento Santa Catarina Deixo todo o meu orgulho de lado Deixo todas as minhas feridas Todo o meu passado E entrego em Tuas mãos Para que me conceda O meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver o nosso amor Abençoe Para que o nosso amor Seja puro Cristalino Cheio de compreensão E amor Que o nosso amor Resplandeça Por toda a parte Assim peço Assim peço-vos Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Conceda-me esta graça De viver este grande amor Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão Seja imediata E que a partir do momento Em que nos encontrarmos As nossas vidas Nunca mais se separem Que os poderes As forças E os milagres De Santa Catarina Tragam até mim O meu verdadeiro amor Peço com todas as minhas forças A esta querida Santa Que traga o meu amor para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Minha Beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas Digna esposa De nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes Aquela Senhora Que entrastes na cidade Achastes cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço-vos, Senhora Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Peço que ele me reconheça Pelo olhar Pelo falar Pelo toque Sabendo que também me encontrou Que a nossa união Se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Que a nossa união Seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso E que não haja Nenhuma dúvida Em nosso caminho Santa Catarina Vós que conhecestes Os sofrimentos causados Por uma desilusão Peço que a minha vida Seja refeita Ao lado do meu verdadeiro amor Do amor que vem para somar Agregar Que este amor me traga paz Amor Equilíbrio Felicidade União Companheirismo E fidelidade Que sejamos parceiros Para todo o sempre Onde não haja nada Nem ninguém Em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja Tudo o que ele busca E ele seja Tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe Para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus Nos promete Aquele que Deus Quer nos entregar E que por muitas Vezes Por nosso orgulho Não permitimos Que ele chegue Então neste momento Santa Catarina Deixo todo o meu orgulho De lado Deixo todas as minhas feridas Todo o meu passado E entrego em tuas mãos Para que me conceda O meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver O nosso amor Abençoe Para que o nosso amor Seja puro Cristalino Cheio de compreensão E amor Que o nosso amor Resplandeça Por toda a parte Assim peço-vos Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Conceda-me esta graça De viver este grande amor Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão Seja imediata E que a partir do momento Em que nos encontrarmos As nossas vidas Nunca mais se separem Que os poderes As forças E os milagres De Santa Catarina Tragam até mim O meu verdadeiro amor Peço com todas as minhas forças A esta querida santa Que traga o meu amor Para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Minha Beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas E linda como as estrelas Digna esposa de nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes Aquela Senhora Que entrastes na cidade Achastes cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço-vos, Senhora Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Peço que ele me reconheça Pelo olhar Pelo falar Pelo toque Sabendo que também me encontrou Que a nossa união Se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Que a nossa união Seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso E que não haja Nenhuma dúvida em nosso caminho Santa Catarina Vós que conhecestes os sofrimentos Causados por uma desilusão Peço que a minha vida Seja refeita Ao lado do meu verdadeiro amor Do amor que vem para somar Agregar Que este amor me traga paz Amor Equilíbrio Felicidade União Companheirismo E fidelidade Que sejamos parceiros Para todo o sempre Onde não haja nada Nem ninguém Em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja Tudo o que ele busca E ele seja Tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus nos promete Aquele que Deus quer nos entregar E que por muitas vezes Por nosso orgulho Não permitimos que ele chegue Então neste momento Santa Catarina Deixo todo o meu orgulho de lado Deixo todas as minhas feridas Todo o meu passado E entrego em tuas mãos Para que me conceda O meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver o nosso amor Abençoe Para que o nosso amor Seja puro Cristalino Cheio de compreensão E amor Que o nosso amor Resplandeça por toda a parte Assim peço-vos Assim peço-vos Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Conceda-me esta graça De viver este grande amor Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão seja imediata E que a partir do meu grande amor Que a nossa conexão seja imediata Todas as minhas forças Todas as minhas forças A esta querida santa Que traga o meu amor para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Minha beata Santa Catarina Vós que sois bela como o sol Formosa como a lua E linda como as estrelas Digna esposa De nosso Senhor Jesus Cristo Vós fostes Aquela Senhora Que entrastes na cidade Achaste cinquenta mil homens Todos bravos como os leões Abrandados os corações Com a palavra da razão Assim peço-vos, Senhora Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Peço que ele me reconheça Pelo olhar Pelo falar Pelo toque Sabendo que também me encontrou Que a nossa união Se dê imediatamente Sem esforço Sem dores Sem sofrimentos Que a nossa união Seja abençoada por Deus Pai Todo-Poderoso E que não haja Nenhuma dúvida em nosso caminho Santa Catarina Vós que conhecestes os sofrimentos Causados Por uma desilusão Peço que a minha vida Seja refeita Ao lado do meu verdadeiro amor Do amor que vem para somar Agregar Que este amor me traga paz Amor Equilíbrio Felicidade União Companheirismo E fidelidade Que sejamos parceiros Para todo o sempre Onde não haja nada Nem ninguém Em nosso meio Que tanto eu Quanto ele Tenhamos uma admiração mútua Onde eu seja Tudo o que ele busca E ele seja Tudo o que eu busco Eu sei Santa Catarina Que existe Para cada um de nós O verdadeiro amor Aquele que Deus Nos promete Aquele que Deus Quer nos entregar E que por muitas vezes Por nosso orgulho Não permitimos Que ele chegue Então neste momento Santa Catarina Deixo todo o meu orgulho De lado Deixo todas as minhas feridas Todo o meu passado Todo o meu passado E entrego em tuas mãos Para que me conceda O meu verdadeiro amor Que o meu verdadeiro amor Santa Catarina Venha sem amarras Pronto para viver O nosso amor Abençoe Para que o nosso amor Seja puro Cristalino Cheio de compreensão E amor Que o nosso amor Resplandeça Resplandeça Por toda a parte Assim peço-vos Trazeis o meu verdadeiro amor Para junto de mim Santa Catarina Conceda-me esta graça De viver este grande amor Quero muito amar e ser amada Quero construir minha vida Ao lado do meu grande amor Que a nossa conexão Seja imediata E que a partir do momento Em que nos encontrarmos As nossas vidas Nunca mais se separem Que os poderes As forças E os milagres De Santa Catarina Tragam até mim O meu verdadeiro amor Peço com todas as minhas forças A esta querida Santa Que traga o meu amor para mim Pois é tudo o que quero É tudo o que preciso E tudo o que me fará feliz Santa Catarina Rogai por nós Que recorremos a vós Amém 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 Obrigado.